Oi, então dando continuidade aí nessa série, esse vai ser o terceiro vídeo e eu vou resumir mais ou menos pra vocês o que vai acontecer o que vem por aí Não é, Joaquim? Vamos contar pra eles? Vamos contar pra eles? Vamos? Deu tudo errado Metade do treino praticamente foi caminhando Mas isso aí, né? Tinha muito o que fazer, não O coração subiu muito Esse cachorro doido correr atrás de mim Tive que pegar uma pedra pra fazer a casa Que não ia ser mordida E até os quatro e meio foi bom Mas depois foi só ladeira abaixo E é porque era subida Então é isso por hoje Foi o que deu pra fazer Tá falando baixo assim por quê? Porque o neném tá dormindo A gente tá aqui com o Renato, ele é fisioterapeuta Gente, um baita profissional Dois pontos positivos, assim, maravilhosamente Que ele atende em domicílio E que ele é excelente É sério, ele acabou de terminar o atendimento aqui Comigo e com o Gil E ele vai falar um pouquinho do que foi feito Então, gente, quero dizer Primeiramente, parabenizar aqui a Carla É uma atleta excepcional Uma recuperação incrível após uma gestação E hoje a gente fez aqui um recovery esportivo Após muitas práticas que ela tem A gente hoje fez uma sessão com Ventosa terapia Liberação miofacial A aplicação de técnicas manuais De recuperação e tração Da coluna vertebral Da cervical Ok? Eu tenho uma dificuldade de relaxar O pescoço E também fizemos aí Uma liberação de todo o grupo muscular Tanto de quadríceps Quanto de dorsais Renato, e aí O que é que tu achou, assim Como é que eu tava O que é que eu percebo que você fez Olha, eu percebo que a Carla Ela tava pecando um pouco aí na hidratação Isso aí é prejudicial bastante Pra quem é atleta Pra quem é mãe, tá? Mas ela já agora tá muito mais conscientizada E também Ela tava pecando um pouco aí nos alongamentos Isso faz com que a musculatura Fique muito mais tensionada Principalmente as práticas esportivas E também pela vida diária O fato de ser mãe Eu venho batendo um pouco nessa tecla Porque a Carla tá há quatro meses Voltando aí de uma gestação É mãe há quatro meses E aí ela já tá com uma boa recuperação Mas a gente sempre pode melhorar E só pra finalizar Eu queria que tu desse assim um recado Pra quem é atleta E negligencia um pouco essa parte de recuperação O que é que tu orienta eles a fazerem? Então, o recovery esportivo Ele tem essa função De tá trazendo o atleta Para as suas funções E volta da atividade Pós um treino extenuante Pós uma prática de grande dificuldade Ou então uma prova de alto rendimento Então isso traz vários prejuízos Digamos assim Para o nosso corpo São restos metabólicos São situações que a musculatura São sobrecarregado Então o recovery esportivo Ele vai atuar justamente aí Ele vai estar trazendo o atleta Para a sua condição antes da prática Ou então aumentando o seu rendimento Na prática esportiva Ótimo Então, ó, gente Se liga nessas dicas E eu vou deixar o contato do Renato Aí também na descrição do vídeo Tá bom? Renato, muito obrigada Por nada Tô à disposição Começar o treino Cara Vamos ver o que vai sair Hoje eu não tô bem Não, nossa, na última Cabeça Tá boa na cabeça Mas vamos lá Bora lá Talvez eu esteja indo Mais rápido do que é Pra eu ir Talvez Mas olha o salto Caracolos Mano Acelerei nos últimos 100 metros Para dar esses 7 km Que era o meu objetivo hoje Puts Valeu, Guilherme Pela puxada final É sério Cumprido Objetivo cumprido Hoje eu vim bem mal E eu descarreguei aqui na corrida Às vezes serve pra isso também Mas é isso Vamos dar início a um treino de transição Primeiro treino Depois que eu voltei aí, né E hoje É somente uma hora de bike Mais 16 minutos de corrida Sendo que essa corrida também é intervalada Vamos lá Olha o Zé Bruno no meu vácuo, ó Zé Bruno tá no meu vácuo Cês tão vendo? Mentira, acho que não pegou não Foi bem na hora que eu baixei Tô arrumado assim aí Pra não bater na sua roda Eita, caralho E aí, como é que tá? Beleza Tentando ficar na roda do Gil Mas não consegui não Vamos lá, vamos embora Vou fazer meu treino Ainda consegui acompanhar o Gil Mais ou menos por 10, 12 km Mas aí, realmente não deu mais E agora eu dei só essa pausa aqui A gente encontrou o Zé Bruno Então amanhã aqui não vai dar mesmo Dessa pausa Pra respirar um pouco Continuar Vamos lá O intervalo não pode ser muito longo não Senão o treino não acaba Tô aí com 17 km, 36 minutos Tentar voltar, né No menos de mais ou menos 25 minutos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabou Acabou Ai caralho Foi Saiu Consegui Não foi fácil Mas saiu E esse bonitão Eu ia ver mim Tudo bem Cumpriu a sua função Estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz Um estímulo Um estímulo Um estímulo aí Com alguns tiros 15 minutos Desaquecendo Desaquecendo Três descansando Dois Cinco e trinta Cinco e vinte E o cinco e dez E o cinco e dez Um minuto de intervalo Repeti Três vezes E ao final Desaqueceu Cinco minutos Três vezes Eu acho que foi um pouco mais forte Eu acho que fui um pouco mais forte No aquecimento Mas tudo bem Bora ver Estou confiante que vai dar certo esse treino hoje Dois 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 Gastei tudo Que eu tinha nesse Ultimo tiro Dois 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 Treino concluído com sucesso Ai ai Só satisfação Agora vamos aproveitar o domingo e o dia das minhas Dois 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 refletindo que, assim, os dias mais comuns são os que fazem os dias extraordinários, né? Porque a gente pensa no grande dia, né? Naquela satisfação que a gente vai ter ao cruzar uma linha de chegada, aquela emoção inexplicável. Mas esse dia, ele é feito justamente desses pequenos dias aqui. Ou seja, a gente mais sofre. E às vezes são muito repetitivos, né? Mas é justamente para a gente alcançar o nosso objetivo. Então, é isso. Agora, uma passão. Até hoje foi difícil, viu? Treinar 4 horas da tarde aqui. Rapaz, tem que ter sangue no olho mesmo, porque... Ou então faltou de tempo, né? Joaquim, hoje, não é quem você sai para correr. Ele acordou aí, né? Sabe como é. Prioridade é ele. Então, a gente resolveu encaixar para antes da natação, que era o horário que a gente tinha disponível. E aí deu certo, né? Mas a sensação de esforço é muito pior. Muito pior mesmo, calor grande. Mas saiu. Pelo menos saiu. Bom, então é isso, gente. Esse foi o resumão das últimas três semanas. Tá acontecendo, como diz meu amigo Demerval. O processo tá sendo legal, a gente tá evoluindo, tá aumentando o volume, tá aumentando a intensidade, a alimentação tá bacana. Espero aí que vocês, mais uma vez, tenham gostado, que inspire alguém, né, a iniciar, se você já tiver iniciado, a continuar. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!